Essa aqui é a seladora de plásticos da marca Ronzan, a voltagem dela é 220 volts monofásicos. Aqui ó, eu ligo e desligo da máquina, aqui é o ajuste de selagem dela que vai de 1 a 9, tempo de selagem. Eu vou regular aqui no 4 e vou mostrar o funcionamento dela. Desce o saco aqui ó, esse lado selou. Agora eu vou fechar essa boca aqui. Fechou também esse lado. Aí é só ajustar o tempo aqui ó. Vamos lá. Para não ficar esse... Ela está funcionando perfeitamente. É bom dia. Tchau. 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 Tchau.